E aí galera, Jay Carvalho aqui, olha, hoje eu quero trazer pra você, eu tô rindo, porque essa entrevista que você vai ver, você vai rir também, mas a realidade é essa, se eu fosse, né, os times de futebol, essa galera que organiza as coletivas, eu não deixaria certos elementos a entrar nessas coletivas, né, esse cara aí que você vai ver, o tal do Brauna, né, o Brauna não podia estar aí hoje, o Brauna não podia entrar, né, se ele agride, se ele ofende, né, o técnico de futebol, lá no YouTube, lá na televisão, lá no rádio, aonde quer que seja, no dia da coletiva, ele não devia entrar, né, vai dar problema isso aí, ele ficaria de fora por falta de respeito, por falta de conduta, né, de moralidade com o personagem, ou com o homem, o ser humano técnico ou o jogador, né, então, o Brauna hoje achou pra cabeça, o Paiva meteu o sarrafo, dá uma olhada comigo, olha isso aí. Boa noite, Paiva, um jogo onde sua equipe cumpriu tudo o que você planejou, tudo aquilo que você treinou, o que é que você pode falar desse jogo em que a equipe se mostrou regular do início ao fim em todos os seus departamentos? Pensei que se ia pôr em pé e apontar-me o dedo, pensei que ia fazer isso, pensei que ia pôr em pé, não, não, você gosta de me surpreender, não, eu só posso me perguntar sobre a coletiva, sobre o jogo, eu estou na coletiva, eu só posso perguntar sobre o jogo. Certo, então vou responder, eu pensei que você ia pôr-se em pé e apontar o dedo e chamar-me cobarde e malcriado como fez, mas você faz isso longe, você faz isso longe, aqui não faz, aqui não faz. Então eu vou lhe dizer, malcriado, ninguém me achou, só você, porque eu não insultei ninguém e não faltei respeito a ninguém. Segunda, cobarde, se eu fosse cobarde já me tinha ido embora e estou a falar para o radialista, não estou a falar para o homem, estou a falar para o radialista, o homem é outra coisa, como você diz, se eu fosse cobarde já me tinha ido embora e se eu fosse cobarde, não falava na sua cara, porque você fala, porque você fala, não, você fala no seu showzinho, quando está sozinho, quando está sozinho, você não respondeu o que eu lhe perguntei, foi uma atitude covarde, quer falar do que eu falei na TV, faça como você fez agora, pergunte, fale do que eu falei na TV e depois responda a pergunta da coletiva, eu venho para a coletiva lhe perguntar da coletiva, no programa, no canal de Youtube, aonde eu quiser eu falo o que eu penso, aqui eu falo do jogo. É curioso, você só pensa é no outro lado, aqui à minha frente não pensa, percebe, você não pensa, você não pensa, você não pensa, não, não vou debater consigo, acha que eu vou perder tempo consigo, por uma deus, por uma deus, por uma deus, outra pergunta, outra pergunta, outra pergunta não, por favor, responda a minha pergunta. A resposta é não. Não? Não. Ah, tá, belo treinador que não responde se seu time joga tudo que você planejou. É um treinador pífio, como você é um radialista pífio, sabe uma coisa, quando eu cheguei a Salvador disseram-me assim, olha, tenha cuidado com um tal de Barauna. E de facto, confirma-se, de facto, confirma-se. Você é mais educado mesmo. Pois sou, mas não o insultei, nunca o chamei de cobarde nem de malcriado. Por que foi? Galera, é, não tem o que falar, né? Esses caras, eles vão aí pros programas de televisão deles, os youtubers da vida, né? E falam um montão de besteira dos técnicos, né? Agridem jogadores, agridem técnicos, são xenofóbicos, um monte de coisa, né? E aí, quando vai pra coletiva, chegam aí pianinho, chega aí mansinho, né? Então, não tinha que deixar esse cara entrar. É o Barauna? Não entra. Chegou o Barauna? Fecha a porta. Barauna, você tá fora. É assim que tem que tratar com esses jornaleiros malandros, né? São todos machos, são todos perigosos, né? Lá na televisão, lá no YouTube, né? Mas no dia que chega e pega um maluco desse aí, um treinador maluco desse aí, eles sentem a pressão, né? E aí, ah tá, ah tá, eu não deixava ele entrar e falava, sai fora, rala peito, mete o pé. Porque esses vagabundos tem que ser tratados igual eles tratam os técnicos, igual eles tratam os jogadores. É na ponta da bicuda mesmo. Galera, eu sou o Diego Carvalho, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço, tchau.